Na Basílica Nossa Senhora da Saúde, a missa foi celebrada sem o tapete de Corpus Christi. Para muitos, a confecção não diminuiu a importância da data. A missa é uma das mais significantes para os católicos de todo o mundo. A data remete à Santa Ceia. O que importa é a fé, é aquilo que você sente dentro do coração. Se você está aqui é porque tem algo importante. O que vale é a fé da gente. Hoje é um dia que a gente não pode ficar sem assistir à Santa Missa. A opção por não confeccionar o tapete partiu da própria Basílica, que temia a possibilidade de chuva. Além dessa dificuldade, digamos, climática, da estação chuvosa que está chegando, a gente pode até mesmo apresentar uma outra dificuldade, que é o próprio contexto da cidade, já secularizada. Então, aí todos os sinais de fé, toda a presença mais pública da igreja vai se tornando, às vezes, um pouco como meia diversa. Fazer um tapete, mesmo se fosse em algumas ruas, isso complica o trânsito, há contestações, há divergências, há oposições. Está certo que essa segunda motivação, essa segunda dificuldade, não foi a que nos impediu esse ano de fazermos o tapete. A data passou a ser comemorada no ano de 1243, na Bélgica, no século XIII. E a partir do ano seguinte, o Papa determinou, através da Bula Papal, a data para ressaltar a importância da Eucaristia. O Corpus Christi, então, tem esse lado histórico, mas também tem um lado sacramental, litúrgico, que está, esta quinta-feira, diretamente ligada à quinta-feira santa da instituição da Eucaristia. E hoje, então, para tornar público, solene, festivo, aquilo que nós cremos como verdade de fé. Jesus está presente nas espécies do pão e do vinho, seu corpo e sangue a nós ofertado como alimento, para a nossa vida e a vida do mundo. Já a tradição da confecção do tapete iniciou no Brasil no ano de 1961, na cidade de Ouro Preto. Em Poços, os fiéis da comunidade São Judas Tadeu se reuniram, mesmo diante do frio, para fazer o tapete para a procissão. A gente celebra a confirmação do Espírito Santo. Para a religião católica é um dia muito importante, né? Hoje é dia de Corpus Christi, eu ia à igreja ficar mais viva. A importância do tapete é que está unindo todos os pastorais, se tornando cada vez mais uma igreja viva, e cada um que vai participar, minha filha está participando, o pessoal está aqui desde as sete e meia, oito horas da manhã. Eu cheguei mais tarde, porque eu estou grávida, não estou muito bem, mas é só uma bênção, o Espírito Santo age em cima do tapete, em cima de quem está ajudando, é só uma bênção.